Abertura 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 Vem, já te vejo, que é meu amor Não fique triste, é todo o tempo É o que mais bonito, é bem aqui no meu Não fique triste, é todo o tempo É o que mais bonito, é bem aqui no meu Não fique triste, é o que foi que já aconteceu Foi a camélia que caiu no galho Deu dois suspiros e depois morreu Foi a camélia que caiu no galho Deu dois suspiros e depois morreu